Olá, 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 sou eu, Focinha, sou eu, neném, o amor, bebezinho, meu nenenzinho, beijo amanhã manjar, adai amanhã manjar, abençoe todos os menininhos e menininhas do meu coração, do mundo inteiro, os que estão sofrendo, os que estão sorrindo, que estão com fome, que estão sem onde morar, oh, minha amanhã manjar, adai amanhã manjar, adai amanhã manjar, eu te amo, minha mãe manjar, ajuda, minha mãe manjar, sou pequenininha de tamanho, sou grandiosa de coração, tenho um pensamento muito bom, energia de bilhão, energia positiva que passo pra você e pro seu coleção, sou eu, Focinha, a vida de mamãe Gil, pra aqui, viu, oh, menino teloso, menina telosa, que mamãe te ama demais, te amo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, beijo no coleção, como assim diz mamãe.